Olá, amigos e amigas. Não vamos nadar, nadar, morrer na praia. Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19, o álcool gel, e lembrar que a vacina está chegando mesmo contra a vontade de Bolsonaro. Vamos à nossa matéria de hoje? Hoje, Bolsonaro leva o Rio à falência, mesmo com o pré-sal, e virou o mensageiro da chacina de Jacarezinho. O Rio de Janeiro, junto com São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, formam a bacia onde está localizado o pré-sal. O pré-sal tem reconhecimento internacional, pois ganhou quatro prêmios OTC, considerado Oscar da Indústria do Petróleo. E como prova de sua pujança, o pré-sal é a maior descoberta petrolífera do mundo contemporâneo e já responde por 70% da produção nacional de petróleo. Inclusive, o mundo do petróleo cogita do Brasil, por conta do pré-sal, fazer parte da Organização Mundial dos Países Produtores de Petróleo, OPEP. O Rio de Janeiro, no governo de FHC, foi base única da indústria naval e depois, em nome do menor preço e de prejuízo econômico e social imensurável para o país, FHC mandou construir no estrangeiro, navios, plataformas e sondas de perfuração, um dos três melhores negócios do mundo. Lula, em cujo governo se desenvolveu a tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal, retomou a indústria naval destruída por FHC e agora turbinada pelo pré-sal. Lula, através da Lei de Partilha 12.351,10, tornou obrigatório a construção no país. Os governos do PT ampliaram para vários estados a indústria naval, hoje destruída pela Lava Jato e seu fajuto combate à corrupção, com aval de Temer e Bolsonaro. O golpista Michel Temer começou a destruição da indústria naval e Bolsonaro consolidou. E parte importante da renda do pré-sal, a indústria naval se transformou em investimentos gigantes, arrecadação monstruosa de impostos e empregos de qualidade e renda, mas para os gringos. E mesmo com o pré-sal, o Rio está falido e vai aderir ao novo regime de recuperação fiscal e terá alívio de 4,5 bilhões de reais em 2021. Ou seja, esses incompetentes, Temer e Bolsonaro, quebraram as finanças, levaram o Rio à falência, mesmo com o pré-sal. E tomamos conhecimento que Bolsonaro se encontrou com o governador do Rio, Cláudio Castro, 12 horas antes da chacina do Jacarezinho. Se o governador do Rio não informou a Bolsonaro da operação no Jacarezinho no dia seguinte, enganou o presidente, seu aliado. Se Cláudio Castro comunicou ao presidente, tinha que ser impedido por Bolsonaro, pois o STF proibiu esse tipo de ação durante a pandemia. A defensora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, Maria Júlia Miranda, disse O vice-presidente, Hamilton Mourão, disse Tudo bandido. Agora tomamos conhecimento que levantamento desmente polícia civil. Um terço dos mortos na chacina no Jacarezinho não tinham processos criminais. Pasme, Bolsonaro ganhou as eleições no Rio de Janeiro. Nos dois turnos, imagine se perdesse. Rio de Janeiro, 9 de maio de 2021. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e Youtube. Dê um like e compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.